Bom dia, boa tarde, boa noite! Ficamos muito felizes com a sua visita aqui em nosso canal. Antes de saber o que acontecerá no capítulo de hoje, aproveita, deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, pois assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui e também ajuda no nosso trabalho. Agora fique com o vídeo! Laços de Família, segunda-feira, dia 12 de outubro, capítulo 26. Raquel é atropelada e Ivete se desespera. Na clínica, Márcia se desespera ao saber que Raquel foi atropelada e Laerte corre para ajudar Ivete, que está atrapalhando o trabalho dos bombeiros. Márcia avisa Helena, Edu e Camila estão juntos no carro. Alma está no quarto de Edu, Danilo entra e ela diz que fará uma obra no quarto. Danilo diz para deixar isso para depois da viagem. Ivete reza na ambulância, todos estão preocupados, enquanto Viriato dorme. Viriato fica sabendo o que houve e Raquel chega ao hospital. Iris lembra do dia que batizou o vilão. Edu e Camila chegam no Aras. Glória vê Edu e Camila juntos. Camila adora o Aras. Pedro fica feliz ao ver Camila. Cíntia diz que os cavalos que chegaram estão super bem tratados e Severino diz que vilão tem dona. Camila escolhe o seu cavalo e dá o nome de Quixote. Ivete está desesperada e Helena conforta. Laerte aparece e diz que estão cuidando muito bem de Raquel. Viriato chora e diz que é sua culpa. Camila e Edu vão cavalgar e Edu coloca medo em Camila. Helena liga para casa e não consegue contato com a filha. Então ela resolve ligar para Edu e o telefone está na caixa postal. Camila diz a Edu que a mãe não vai gostar de saber que ela foi no Aras com ele e pede que ele a leve embora. Ao subir ao cavalo rola um clima. Miguel fica sabendo sobre o acidente. Ivete e Viriato descobrem que Raquel terá que fazer uma cirurgia, pois ela está com hemorragia interna e que pode ter rompido um dos órgãos. Laerte pede que eles confiem em Deus e Ivete está descontrolada. Raquel está na sala de cirurgia. Edu quer saber o que ele fez, pois Camila está chateada com ele. Ela diz que não deveria ter ido e deixado suas coisas para fazer e que não deveria ter cedido. Camila chega em casa e Zilda diz que sua mãe já ligou duas vezes. Camila vai para o seu quarto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novas atualizações e assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. Helena manda Márcia ir ao hospital e pega na casa de Ivete roupas para ela e Viriato. Na cozinha ela escuta o filho de Laerte chorando, desesperado, por achar que foi culpa dele. Helena vai dar a notícia a Miguel. Ela diz que foi ali porque Miguel sempre a tranquiliza e por isso foi, que está muito preocupada também com Camila e pede conselhos a Miguel. Glória conta a Alma que Edu e Camila estavam junto no Aras. Alma vibra. Danilo e Estela chegam para o jantar e eles mudam de assunto. Edu se arruma para ir jantar na casa de Helene e mais uma vez lê o poema que Camila também está lendo em sua casa. Edu chega com a sobremesa e Zilda fala que ainda nem fez o jantar. Camila toma banho e Edu bate na porta. Ela não escuta e ele entra. Ivete vê a filha após a operação e chora. Ela explica a filha desacordada o que está acontecendo e pede que a filha acorde e dá um beijo. Lá fora Márcia consola Viriato. Camila sai de toalha e expulsa Edu do seu quarto nervosa. Ivete diz a filha que vai arrumar o quarto dela. A enfermeira pede que Ivete saia para deixar Viriato entrar. A enfermeira diz que o médico amanhã explicará tudo certinho, mas a previsão de alta deve ser cinco ou seis dias. Ivete diz que não vai embora e que ficará ali sentada esperando que Raquel acorde. Viriato entra para ver Raquel e pede desculpas a filha. Helena chega e conta o que houve. Zilda diz que não fez o jantar. Então Edu diz que os três podem ir jantar fora. Helena não curte, mas acaba cedendo. Camila diz a ele que não contou a mãe sobre o Aras, pois sabe que ela não vai gostar e sua mãe teve um dia cheio. Danilo diz que teve sorte no amor e no jogo. E Alma diz que também saiu ganhando em seus quatro casamentos. No jantar, Edu e Camila falam de músicas e Helena fica sobrando na conversa. Helena diz para Edu que apresente alguns amigos para Camila. Capitu e Simone chegam com seus clientes no restaurante. Na sequência, Helena conversa já em casa com Camila sobre o que aconteceu. E Helena diz que aquilo parecia ser um programa. Pascal e Emma falam sobre Paquetá e sobre como foi a lua de mel deles e resolvem voltar lá. Bruninho chora. Ivete dorme no hospital e consegue entrar de novo na enfermaria. Ela reza e Raquel acorda.